Música Música Trying to drown it Trying to drown it Trying to drown it Only the one is in there though The other two are just sitting right Here The other two are just sitting Looking, right by Doyle Why wouldn't the other two help? They're scared of the water Ah, eles não vão entrar na água. Um... There used to be a large cop that lived here, and if it's still lived here, it'll come and try and take us away from the other way. Um... 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 The other ones trying to help drag it out. The one thing that's good for the zebra making, Normalmente, o que acontece é que se o animal está fora da água, os outros já começam a comer, que é provavelmente ainda pior. Mas agora ela está tendo um assistente. É uma zebra. A gente vai lá. A gente vai lá. Aqui vem a cúb. Ops! 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 The